Os moradores de rua receberam presente de Natal diferente da realidade de todos os dias. Os voluntários da Casa de Acolhimento Santa Gema e da Pastoral de Rua saíram em busca de pessoas que não têm oportunidade de ter uma ceia. Bom, é uma coisa maravilhosa, né? Você poder fazer alguma coisa de bom pra alguém. Nem que seja uma refeição, um momento de oração, uma partilha, né? Que é importante. Mas é uma oportunidade, de repente, de dar aquele flash na cabeça, né? Aí, de repente, alguém pensa, poxa, eu preciso dar uma parada, mudar o meu conceito, ver o que eu tenho que fazer pra melhorar. Dona Dolores foi a primeira, ainda que resistente, decidiu ir com Jack Albernaz e Silvio Expedito, o ditão. Agora eu não vou não, sabe por causa de quê? Depois eu tenho que voltar sozinha aqui, tem horário pra abrir, né? Não, 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 vamos te trazer. Tá ficando albeca? É, eu tô ficando aqui. Não, eu te trazer aqui. Vou ficar despreocupado que a gente sempre traz. Tá, 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 tá. Você vai? Vou lá com vocês, vamos lá? A próxima parada foi na Praça Nossa Senhora Aparecida. Aqui os moradores já são conhecidos da equipe e logo partem para dentro do veículo, com a esperança de ter uma noite mais agradável. Se não fosse o seu ditão, vocês iam passar o Natal aonde? Na praça, na praça, aqui, ó, iam pro céu, só isso. Os amigos, né? Os amigos aqui que trabalham tudo junto, nós saem de casa de longe, pra ver a praia de serviço. Família nossa tá tudo longe, Bahia, Pernambuco, Ceará, Maranhão, Goiás, tudo longe, entendeu? Ia ser ruim, então? Ia ser ruim, ia ser muito ruim, que é ruim demais. Durante a manhã, os albergados cuidaram da limpeza e dos alimentos. Seu Vicente Virgulino está feliz por poder contribuir. Quem já passou por aqui não se esquece do que aconteceu e conta as histórias, como Israel Bernabelli. Tô começando do zero, com a ajuda deles, mas desse zero, eu vou, se Deus quiser, eu quero chegar até o 100, né? O 100% da libertação das drogas, da rua, do sofrimento e da escravidão pelo inimigo, né? Como é que você pensou, assim, não quero essa vida pra mim? Quando foi isso? O dia que eu perdi minha esposa e minha filha, as drogas. E o seu Raimundo, de 64 anos? Um certo tempo, parece que foi passando e eu não maneirei com a bebida. Eu continuei bebendo, né? E essa bebida foi me fazendo mal. Foi indo até que eu fui perdendo, assim, a responsabilidade, né? Foi indo até que eu saí de casa, saí e fui pra rua. O senhor não sente falta da família? Não sente vontade de voltar pra cá? Sim, a gente lembra, né? Mas eu tenho certeza que eles estão mudando mais bem do que eu.